Isso tudo que você está falando, essa beleza da coisa virtual, pôs um basta na elitização também do movimento espírita. Você acha isso, Orson? Eu acho, perfeitamente. Eu acho sim, porque, veja só, e outro detalhe, eu falei aqui já em algum trecho passado, já falei isso, antes eram sempre os mesmos palestrantes em evidência, nada contra esses palestrantes, de forma nenhuma, eu sou amigo de muitos deles, conheço vários deles, sei do conteúdo deles, e sei da importância do trabalho que fazem. Mas, quantos outros desconhecidos, anônimos, não oferecem conteúdos iguais, e às vezes até melhores, desconhecidos? A virtualidade colocou tudo em igualdade, e deu basta nesse detalhe que você falou, não há mais necessidade de eventos caros, não há necessidade de deslocamento e hospedagem, não há mais necessidade. Nós podemos fazer isso virtualmente, com muito mais facilidade, e muito mais alcance, muito mais alcance.